A homenista da semana é... é em quarentena, amigo. Sim, estamos em um momento muito complicado, onde filmagens estão sendo paralisadas, filmes estão sendo adiados e estamos todo mundo em casa. Aliás, se você não está em casa, fique em casa, lave suas mãos e evite aglomerações para evitar essa doença. Então dessa vez a gente vai fazer uma homenista um pouco mais informativa e vai te mostrar os 10 adiamentos e cancelamentos de 2020. E antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, deixe seu comentário e também assine o canal para ter acesso a essa e outras homenistas. Abrindo a lista nós temos 007 Sem Tempo para Morrer, amigo, um dos primeiros filmes que confirmou o seu adiamento. Quando começou o surto de coronavírus lá na China, fecharam 70 mil cinemas. É isso mesmo que você ouviu, 70 mil cinemas foram fechados. A produção do filme logo viu que isso poderia ser um grande problema, então já decidiu adiar o longa para novembro. De início muita gente ficou pensando, nossa, mas que exagero, será que é tudo isso mesmo? Precisa adiar o filme? Pouco depois, todo mundo ia ter uma atitude bem semelhante. Próximo na lista são shows e festivais de músicas adiados. Amigo, o mundo da música foi pego de surpresa pelo coronavírus, assim como todo mundo, mas teve muita coisa que foi adiada. A começar pelos festivais, o Lola de São Paulo, Argentina e Chile foram adiados para o final do ano, o Coachella também foi para o final do ano, e vários outros festivais ou estão sendo cancelados ou estão sendo adiados. O grande detalhe é que várias bandas também estão cancelando suas turnês. O BTS, por exemplo, cancelou quatro shows da Coreia do Sul, depois adiou vários outros. O Pearl Jam está lançando um novo álbum, cancelou toda a turnê que ele faria nos Estados Unidos. Além disso, bandas e cantores como Avril Lavigne, Billie Eilish e McFly cancelaram suas turnês e inclusive muitos deles viriam ao Brasil. Tô triste, não tô feliz. Não bastando, a virada cultural, que acontece anualmente, também foi adiada. Só pra você ter uma ideia, ano passado foram 5 milhões de pessoas na virada cultural, então a melhor solução realmente é adiar. O nosso jornalista é a Broadway. Vários teatros ao redor do mundo estão fechando por conta do coronavírus, e a Broadway também entrou nessa onda. Ao longo dos anos, várias peças foram adaptadas para outros países, e também ganharam versões cinematográficas, como Chicago, Os Miseráveis, e também essa adaptação maravilhosa que vive no nosso ódio, que é Cats. Não, Deus, por favor, não! Pois bem, a Broadway, dia 12 de março, anunciou seu fechamento até o início de abril, pelo menos. Com isso, a expectativa é que várias peças que acabaram de estrear não se paguem e haja um prejuízo de 100 milhões de dólares. É um monte de dinheiro. Agora nós temos filmagens canceladas amigo, a gente teve muito filme paralisando a sua produção. O Uncharted, por exemplo, que está produzindo esse longa há muito tempo, estava programado para começar as filmagens lá na Alemanha, lá em Berlim, e falou, olha, não dá. Missão Impossível 7 estava programado para começar lá na Itália, aí paralisou, e agora eles estão tentando começar um pequeno vilarejo na Inglaterra. Aí daqui a pouco a gente vai descobrir se deu o seu celular lá. E agora eles estão tentando voltar aos pouquinhos na Inglaterra. Matrix, que as filmagens estão pegando fogo nos Estados Unidos, também teve que paralisar por conta do coronavírus. Além disso, séries como Grey's Anatomy, a adaptação do Senhor dos Anéis e The Witcher também estão paralisadas. Isso sem falar no The Batman. O que? Amigo, The Batman está paralisado também. That hurts. As paralisações não são apenas na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a Globo confirmou que vai paralisar as gravações das suas novelas. Inferno! Eu não nasci para isso! Eu preciso sair! Até nós novelagens também fomos impactados por conta disso. O Avons, que é o novo programa da Patrícia Gomes com a Natália Bride, também vai ter que ter as gravações paralisadas. E dois novos programas que estão em fase de pré-produção também foram paralisados. O primeiro deles é o Bentô, que vai ser agora semanal, e já estão criando o cenário. Olha só um pedacinho de como está ficando. E também o nosso programa de música, a faixa bônus, também teve que ser paralisado. Mas em breve, quando tudo isso acabar, todos eles vão voltar. E vão voltar com tudo. Próximo na lista é o caos na Marvel. Meu amigo, a Marvel. A Marvel teve que paralisar tudo. A principal aposta do estúdio para este ano eram as séries, que vão estrear lá no Disney+. Entre elas tem Falcão, Jardim do Invernal, Wandavision e Loki. Todas elas foram devidamente paralisadas. Eu vou cair esse lugar para a terra. A expectativa é que elas ainda mantenham sua data de estreia, mas a produção vai ter que correr e correr muito para conseguir entregar isso. Os problemas também chegaram no cinema. Shang-Chi, que é o herói chinês da Marvel, teve suas filmagens paralisadas e Viúva Negra foi adiado. É bom lembrar... Como que isso aconteceu? É, amigo, bater o cotovelo na mesa acontece, gravar de casa tem dessa, faz parte, né? Então, lembrando o seguinte, a Viúva Negra ia estrear agora em abril e não tem mais data de estreia. A expectativa é que ele saia ainda este ano, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho para descobrir quando ele vai sair. Próximo na lista são os eventos da cultura pop. Eventos em geral foram cancelados. A Comic Con Seattle foi adiada, o South by South, que é um evento de tecnologia muito interessante, foi cancelado pela primeira vez em 34 anos. Isso sem falar na Cinema Con, que é um evento que acontece em Las Vegas para donos de cinema, que também foi cancelado. Além disso, uma fake news rodou na internet falando que a CCXP também estava cancelada, mas é fake news, amigo! As redes sociais da CCXP já desmentiram esse boato, então para ficar ligado nas informações do evento, você já sabe, é no site do Omelete ou nas redes sociais da CCXP. Outra coisa, pode ser fake news! Próximo na lista são os filmes adiados, se 007 foi o primeiro, depois veio todo mundo copiando em seguida. Aqui no Brasil a gente ia ter dois filmes sobre o caso Richthofen, e ambos foram adiados, sem data para estrear ainda. Isso sem falar em Espiral, derivado de Jogos Mortais, Pedro Coelho 2, Trolls 2 e Mulan. A situação está tão grave, que pela primeira vez na história, nenhum filme estreou nesse fim de semana nos cinemas brasileiros. É isso aí, nenhum filme estreou esse fim de semana no Brasil. Isso não é possível! Foram tantos filmes adiados, a gente decidiu separar três para destacar nos três últimos itens da lista. O primeiro deles é Um Lugar Silencioso 2. O filme fez coletiva, entrevista, divulgação, vídeo, trailer, fez tudo certinho e teve que ser cancelado. O diretor John Krasinski divulgou em seu Instagram um comunicado falando que ele queria que todo mundo pudesse ver o filme junto, todos os fãs pudessem ver ao mesmo tempo. Então ele não poderia lançar em um mercado e ignorar outros. Com isso veio o adiamento e o problema é o seguinte, o filme ainda não tem data de estreia. A gente não sabe se o filme vai sair esse ano, ano que vem, daqui a dois anos, ficou tudo no ar. Agora a gente tem que esperar o estúdio achar uma data para o longa porque esse filme merece ser visto no cinema. Próximo na lista é Velozes e Furiosos 9. Eee! Vin Diesel, Vin Diesel, meu lindo, seu maravilhoso, ele quis ser otimista, mas... mas não deu, né? Alguns dias o Vin Diesel falou olha gente, não vamos adiar Velozes e Furiosos 9, o pessoal precisa de filmes, precisa se divertir, ele basicamente não estava entendendo a seriedade da situação. O problema foi que pouco depois... Ai, de novo, eu bati o cotovelo na mesa! Eventualmente a situação do coronavírus ficou muito grave e o Vin Diesel, junto com a produção do Velozes e Furiosos, falou, bom, temos que adiar. Eu vou... freak out. O Velozes 9 teve evento de lançamento do trailer, teve várias coisas legais, mas o pessoal teve que pensar no público e também nos atores e falou, olha gente, a gente precisa lançar esse filme direito. Isso é ser uma data boa, então não vai dar pra ser esse ano, vai ser em 2021. Se você é fan de Velozes e Furiosos, como eu, que eu amo essa franquia maluca, bota o carro no cipó de novo. Isso é arte! Infelizmente a gente vai ter que esperar um pouquinho pra ver esse filme. Fechando a lista, está o filme mais azarado de todos os tempos, Novos Mutantes. O filme foi anunciado em 2015 e em 2017 veio uma galera até aqui a CCXP pra falar sobre como era o filme legal, como ele era um terror, como ele era diferente, era divertido, não sei o que. E aí, primeiro adiamento. O filme foi de fevereiro de 2018 pra 2019 pra não ter se pau no cimito de Deadpool. Até aí, tudo bem. Pegaram o Deadpool, jogaram essa, show! Aí depois, a Fox falou, não, vamos adiantar o Bohemian Rapids Old agora. E joga esse filme pra agosto de 2019. Joga pra frente. E depois, a Disney comprou a Fox e falou, o que nós faz com isso aqui? Joga pra frente. E aí, ele finalmente ia sair esse ano. Lançaram o trailer, que tá todo mundo empolgado. O Josh Boone, que é o diretor do filme, postou, olha, gente, conseguimos! O pessoal do Sof tá finalizando o filme, vai sair! E aí? Corona-Varis! Corona-Varis! Definitivamente, a sorte não está com esse filme. Se um dia a gente vai ver ele no cinema ou não, é um grande mistério, eu não sei dizer. Eu acho que é muito possível ele sair direto no Disney+, mas, esperança, é o último que morrer. Vamos torcer pra ele sair no cinema, porque, cara, faz tanto tempo que a gente ouviu falar desse filme, tá na hora de a gente ver. É, meu amigo, é uma situação muito complicada que nós estamos vivendo no momento, por isso, fique em casa. Evite aglomerações, aproveita pra ver séries, pra ver filmes. Se você ainda não viu Batman e Robin, olha que momento bom pra você ver. Pode botar lá, assistir Batman e Robin quanto você quiser, porque é maravilhoso! Além disso, você pode me atornar vários vídeos do Omelete, tem Marvel Trash, tem Cine 2000, tem especial da Marvel, tem um monte de coisa bacana. Lave suas mãos, evite aglomerações, e ó, eu tô gravando de casa, então fique em casa também, certo? Fica aqui nossa mensagem pra você se prevenir nessa época tão difícil, mas nós vamos superar, hein? Nós vamos superar! Não esquece de deixar seu comentário, curtir o vídeo, assina o canal, e também ativa o sininho pra receber todas as novidades do Omelete, certo? Valeu!